Puta que pariu, shortinho colado na sereca, que isso que tá a cara do afronta, caralho Eu gostei da tatuagem, com meu nome na tua virilha, no detalhe com desenho, mano o lixo que te patrocina No detalhe com desenho, o meu tio te patrocina, molhadinha ela rebola, hoje vai ter quebra, quebra Mota no palco a sereca, ela mota no palco a sereca, vai na piranga sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega, ela mota no palco a sereca, ela mota no palco a sereca, vai na piranga sua filha da puta Grita bem alto quem é que te pega, ela veio de má intenção, hoje ela quer soca soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda, acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Então desce vodiquinha que a menina se solta, então desce vodiquinha que a menina se solta Soca 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 socadinha na buceta das coca, soca soca socadinha na buceta das coca Vem no pique sua safada, com jeito vai perder a linha, com minutinho o Mano Ulisses vai tacar sem camisinha Naquele pique te pega de jeito, então vem senta novinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Vai, pisca xerequinha, pisca, pisca xerequinha Ela pensou que minha piroca fosse vidro de loló, ela sugou, ficou na onda e chupou tudo sem ter dó Vem moleque, esse é o pique, putaria pra gostosa Suga, 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 quer peru que você gosta Suga, 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 quer peru que você gosta Suga, 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 quer peru que você gosta Essa chuca fortalece, que canela é sem vergonha Quanto mais do xingar ela, mas ela fuma na põe Se vestido sem calcinha, não tá nem aí pra nada Quem conhece tá ligado, teu bagulho é sucessado Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá você tá com raiva Vou foguetar, 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 vou foguetar, tá você tá com raiva Ela vem por cima toda regoiada, ela gosta que atravessa Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca, flexiona a tcheca Ela cai por cima, toda regonhada Ela gosta que atravessa Ela fica só na tcheca, freaky só na tcheca Caralho, 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 caralho Essa novinha sentando, ele é foda pra contato Caralho, caralho, caralho Essa é foda Ela fica só na tcheca, caralho, 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 caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado